O Espiritismo, um movimento que surgiu nos Estados Unidos no século XIX, revolucionou a paisagem social e política do país. O movimento, que se baseava na comunicação com os Espíritos através de médiuns, atraiu principalmente mulheres que buscavam autonomia espiritual e social. Bem-vindos ao canal Buscadores do Conhecimento. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e subestimadas da América, o Espiritismo. O que era o Espiritismo? Imagine uma sala escura, pessoas elegantemente vestidas ao redor de uma mesa, suas mãos sobre a superfície ou levemente tocando as de outras. No centro, uma mulher. Às vezes, uma jovem de beleza sublime. Outras vezes, uma mulher mais velha, seus olhos vidrados em um transe ou cegueira, ou ambos. Um chamado é feito às trevas ao redor deles, mas cujo endereço real é o mundo dos Espíritos. Na verdade, um mundo de luz infinita. Então, talvez, batidas estranhas, vindas de todos e de nenhum lugar ao mesmo tempo. Sussurros distantes e gemidos. Uma brisa pode agitar a sala, mas, é claro, as janelas estão todas bem trancadas. E então, através da médium, uma voz emerge. Uma voz humana e, ao mesmo tempo, sobrenatural. O grande abismo entre os vivos e os mortos é ponteado, e a conversa começa. A médium em transe, o planchete, a escrita automática, o famoso tabuleiro Ouija, a sessão espírita. Uma sessão que todos reconhecemos, mas, além da sala escura das conversas com os Espíritos, o grande movimento religioso do Espiritismo transformaria a paisagem social e política dos Estados Unidos da América. As raízes do Espiritismo O Espiritismo não surgiu do nada. Ele foi influenciado por ideias e práticas que já existiam antes. O cientista e místico Emanuel Swedenborg, com seu livro de 1758, O Céu e o Inferno, abriu caminho para uma nova interpretação radical do cristianismo. Ele sugeriu que, após a morte, a alma desperta para uma nova realidade espiritual, onde cada um decide seu próprio destino. Franz Mesmer, astrônomo e médico, descobriu o que ele chamou de magnetismo animal, uma força vitalista que permeia tudo e, manipulada adequadamente, poderia curar uma ampla variedade de doenças. Ele induzia um estado de transe, que hoje chamamos de hipnose, para tratar seus pacientes. Nesse estado alterado de consciência, os pacientes frequentemente desenvolviam conhecimento médico profundo e até mesmo a capacidade de diagnosticar suas próprias doenças e as de outros. Isso levou à pergunta, se a mente humana está conectada a essa energia universal, o que acontece com as mentes dos falecidos? Elas persistem? E os vivos podem se comunicar com elas? Andrew Jackson Davis, um sapateiro sem muita instrução, canalizou seus próprios estados de transe para produzir uma série de livros inspirados por Swedenborg, incluindo Os Princípios da Natureza. Mas foi na primavera de 1848, em Hydesville, Nova York, que o espiritismo explodiu como um furacão. Três irmãs, Lia, Margareta e Catherine Fox, entraram em contato com o espírito de um vendedor ambulante que havia sido assassinado e enterrado sob sua casa. O espírito se comunicava através de batidas e pancadas que pareciam vir de todos e de nenhum lugar ao mesmo tempo. O fenômeno cativou a atenção do público, e as irmãs Fox se tornaram as primeiras médiuns do movimento espírita. As irmãs se mudaram, mas o espírito as seguiu. Elas acabaram na casa de Amy e Isaac Post, Quakers radicais que acreditavam no poder da luz interior e defendiam a abolição da escravidão e os direitos das mulheres. A casa dos Post era um ponto de encontro para líderes abolicionistas como William Lloyd Garrison, Frederick Douglass, Sojourner Truth e muitos outros. O espiritismo, desde sua gênese, abraçou uma agenda social radical. Mulheres, as vozes do espiritismo O espiritismo encontrou um terreno fértil no coração da América, atraindo pessoas que buscavam individualidade, liberdade de escolha e autonomia espiritual. A capacidade de se comunicar diretamente com os espíritos, de ouvir suas vozes através das médiuns, convenceu muitos da realidade do mundo espiritual. E essas médiuns eram, em sua maioria, mulheres. Mulheres como Mary Finn Robinson Davis, Emma Harding Britton e Cora Hatch se tornaram figuras proeminentes do movimento, defendendo a emancipação, o sufragio feminino, a reforma médica, o vegetarianismo, o fim da escravidão, a liberdade de consciência e o socialismo utópico. Elas usaram a plataforma do espiritismo para romper com as barreiras sociais e religiosas que limitavam as mulheres na época. O espiritismo, como qualquer movimento religioso, teve seu quinhão de controvérsias. O foco em manifestações e materializações de espíritos abriu portas para fraudes e charlatanismo. Florence Cook, famosa médium, causou um escândalo ao materializar o espírito de uma suposta jovem chamada Kate King, que se parecia estranhamente com ela mesma usando uma peruca. O mágico Harry Houdini dedicou sua vida a desmascarar as fraudes do espiritismo. Mas apesar de suas controvérsias, o espiritismo teve um impacto profundo na cultura americana. Ele ajudou a popularizar práticas como o tabuleiro Ouija e as sessões espíritas e influenciou o movimento New Age, que emergiria no século XX. O espiritismo foi um movimento revolucionário que desafiou as normas sociais e religiosas da época. Ele deu voz a mulheres que antes eram silenciadas e promoveu uma visão do mundo mais inclusiva e progressiva. Embora o espiritismo tenha perdido popularidade no século XX, seu legado continua vivo. Essa foi uma pequena introdução sobre o espiritismo e obrigado a todos por estarem aqui.